Lá em casa era minha mãe, meu pai, eu e o meu irmão. E eles estavam passando por um momento difícil financeiramente e no casamento. E o meu pai decidiu ir embora pra roça, pra fazenda, pra poder trabalhar. A minha mãe e ele acabaram se separando e minha mãe, de pouco a pouco, ela foi se desviando da igreja. Porque sim, a gente era da igreja, a gente frequentava, nossa família era unida e era bonita. E depois que meu pai foi pra fazenda e minha mãe começou a sair, tudo começou a mudar, né? Minha mãe começou a beber, tinha vez que ela chegava muito tarde da noite, quando ela chegava. Porque tinha vez que a minha mãe voltava só no outro dia. E aí ela arrumou um amigo dela pra poder ficar com a gente, ele era um amigo mais novo. E todas as vezes ela deixava esse amigo com a gente, e aí ela saía. Com o tempo, esse rapaz começou a me querer ver eu tomando banho de porta aberta. E eu tinha mais ou menos uns 9 pra 10 anos de idade, quase fazendo 10 anos nessa época. Então eu já tava um pouco mais mocinha, eu entendia um pouco mais. Meu irmão, eu cuidava dele, né? Ele já entendia bastante coisa, porque ele já tava grandinho também. E até que ele começou, esse amigo da minha mãe começou a querer me ver no banho. E aí ele começou a querer abusar de mim. Quando minha mãe não vinha à noite, ele passava a mão em mim, ele se esfregava em mim. E todas as vezes que a minha mãe saía de noite e deixava a gente com ele, ele fazia essas coisas com a gente. Todas as vezes. Até que um dia, o meu irmãozinho contou pra minha mãe. Ele disse que viu o que o Titi tava fazendo comigo. Minha mãe ficou muito brava, brigou bastante com ele, mandou ele embora. Nossa, foi uma confusão que só. Até que passou o tempo, e aí a minha mãe e meu pai resolveram tentar a vida de novo. Meu pai chegou, e ele pedia perdão, ele queria estar junto com a gente. Minha mãe decidiu dar uma chance pra ele. Nossa, como eu fiquei feliz. Era tudo que eu mais queria, era que a nossa família voltasse a ser unida e bonita. Aí nós fomos e mudamos pra fazenda. Quando nós chegamos lá na fazenda, um dia à noite, o meu pai começou a vir pra minha cama. Sim, gente, quem era o meu porto seguro e deveria me proteger, ser o meu herói, tava fazendo isso comigo. Ele via e fazia as mesmas coisas que o amigo da minha mãe fazia. Ele ficava se esfregando, passando a mão em mim, pôndo a mão no meu corpo. E o meu pai, ele falava umas coisas tipo assim, perguntando se eu queria ter relação com ele. E eu falava que não, eu era tímida, eu tinha nojo daquilo. E eu não falava, minha família é matuta, minha mãe nunca foi de dialogar. Então, eu não tinha voz dentro de casa, era bem difícil. Até que um dia, a irmã da minha mãe veio passear na nossa casa. E aí, ela dormiu no chão do meu quarto. No outro dia, eu tava na sala assistindo desenho e eu ouvi ela falando assim pra minha mãe. Ah, você viu que o pai da criança, ele vai de noite na cama e fica mexendo com ela? E na hora que a minha tia falou isso, me deu um gatilho tão grande, eu comecei a ter uma crise de choro. E minha mãe veio perguntar se tava tudo bem e eu acabei concordando que sim, que ele fazia isso comigo. E aí, minha mãe me abraçou, me beijou, falou que ia cuidar de mim, que ia dar tudo bem, que ela ia me proteger. E quando meu pai chegou de serviço, eram umas 5 da tarde. Minha mãe quebrou o pau com ele, falou um monte de coisa, foi a maior briga. E aí, meu pai enjoelhou, me pediu perdão e na hora eu não consegui nem olhar pra cara dele. Minha mãe pegou tudo que era meu e do meu irmão e nós mudamos de novo pra cidade. Só que a cidade dela, uma cidade bem pequenininha. Ela alugou uma casa e ela já não precisava mais deixar ninguém morando com a gente, porque eu já tava mais madura, já conseguia ficar sozinha pra ela ir trabalhar. Passou uns meses, uns anos, não lembro, ela acabou conhecendo meu padrasto. Ele era um cara legal e todo mundo falava assim, pra eu tomar cuidado, pra eu não ficar sozinha com ele. Só que eu nunca vi maldade, até porque ele não me tratava com o mesmo olhar que o amigo da minha mãe, nem que o meu próprio pai, né? E nessa mesma época, meu pai, ele veio atrás, ele chorava, ele pediu pra minha mãe voltar, ele implorava, mas a minha mãe não aceitou. Ele me pediu perdão, chorando. Na hora eu falei pra ele que tinha perdoado, mas eu, sabe, eu ainda era muito magoada com ele, eu não consegui perdoar de verdade. Mas enfim, minha mãe arrumou outro namorado e começou a namorar com ele. Depois de mais ou menos uns três anos com ele, ele era super legal, tratava eu e meu irmão super bem. Um dia, eu tava, minha mãe tinha saído, meu irmão tava na escola e tava só eu e o... Minha mãe tava na casa da minha avó, meu irmão tava pra escola, eu estudava de manhã. Então eu fiquei à tarde com o meu padrasto, ele tava em casa, ele não tinha ido trabalhar nesse dia. Eu tava assistindo desenho e ele pôs a mão assim na minha coxa e começou a subir. Quando ele chegou na minha parte, eu levantei, correndo, fui pro quarto, tranquei a porta e comecei a chorar muito. E fiquei com medo de contar, né, porque já era o terceiro homem diferente, já ia ser o terceiro abuso que eu passei. E eu fiquei com medo de parecer que eu era mentirosa, que isso tava errado, que o problema era eu. Então eu preferi ficar calada. Ele nunca mais mexeu comigo porque eu tive essa relação e minha mãe também acabou não dando certo o relacionamento com ela e ela se separou. Eu passei por muitas coisas, muito trauma, muita dificuldade de conseguir ter um relacionamento, de me encontrar com algum homem, né. Até que eu encontrei um homem maravilhoso, que ele quis ficar ao meu lado, ele quis cuidar de mim, ele entendeu toda a minha história, ele é um cara muito bom. Hoje nós temos filho, tenho minha casa, tenho 25 anos. E fico muito agradecido de nenhum ato ter sido consumado. Eu passei por esses abusos, mas eu consegui me livrar deles a tempo por conta da minha coragem de falar pra minha mãe quando eu tive a oportunidade de falar, do meu irmão ter contado pra ela, de eu ter tido pessoas, minha tia ali, pessoas que viram e ouviram. E eu deixo esse vídeo pras pessoas, tá sempre alertando as outras, às vezes a mãe não enxerga, mas quem tá em volta enxerga, quem tá em volta vê o que a mãe não tá vendo. Porque quando a gente é criança e principalmente a minha mãe que não tinha rede de apoio, quando aparecem pessoas prestando apoio, essas pessoas são pessoas que ajudam a mãe, então ela não desconfia dessas pessoas. Hoje eu que sou mãe, eu tenho essa percepção. Por mais que eu deixe, que eu queira deixar o meu filho com alguém, eu sempre penso, essa pessoa é boa comigo. Eu não sei se ela vai ser boa com o meu filho. E ele não tem, eu não ensinei, não instruí ele pra ele poder me contar. Então, é muito importante você saber quem você coloca dentro da sua casa e também sempre dialogar com seus filhos e explicar pra ele o que é certo e o que é errado. E que se alguém fizer alguma coisa, essa pessoa ter confiança de contar pra mãe. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente por conta desse contexto final. A importância de nós entendermos que uma mãe, quando ela não tem rede de apoio, igual eu, por exemplo, aparecem pessoas, amigos, próximos, que querem, que podem, que estão disponíveis pra te ajudar. E infelizmente essas pessoas, elas se tornam suspeitas e às vezes a gente não enxerga, né? A gente não vê, porque a gente tem um olhar bondoso pra aquela pessoa. Então, essa pessoa é bondosa com a gente. A gente tem que preparar o nosso filho pra receber essa bondade também e explicar pra ele até que ponto é uma bondade, até que ponto isso é um abuso, né? Conversar, instruir, não se desligar pros sinais, prestar atenção no comportamento do seu filho antes e depois dessa pessoa, prestar um comportamento sobre roupa, sobre banho, né? Dialogar mesmo e dar suporte e segurança pro seu filho pra ele ter sempre confiança o suficiente de te contar alguma coisa, caso alguma coisa aconteça. Me manda sua história, se já passou por algum tipo de abuso também, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo. E até o próximo vídeo.